Olá, meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. Hoje, questão de geometria, onde ele diz que tem um triângulo retângulo ABC, ele é reto lá em A, sabe aquele triângulo retângulo lá em A. Aqui é traçado uma altura, que a gente chama de altura relativa à hipotenusa. E além dessa altura relativa à hipotenusa, temos também que esse segmento aqui, esse segmento AP, é uma bissetriz. Divide o ângulo em θ e θ, por exemplo. Ele deu a medida 3, ele deu essa medida 15, ele quer saber essa medida aqui de X. Essa questão é uma questão, eu diria que é fácil e difícil. Ela é fácil, mas também é difícil. Porque ela se torna difícil se você não enxergar uma coisa tão tranquila. Se você não enxergar, você não consegue resolver a questão. E depois que você enxerga, você... acabou a questão. A questão se torna relativamente fácil. Vamos resolver aqui. Mas antes, eu quero te pedir aquele like. Compartilhe aí esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos avolumar esse canal para que possamos espalhar matemática de qualidade por todo o Brasil. Não se esqueça também de ir lá no meu Instagram, cara. E vai lá, passa a me seguir, que eu estou sempre colocando aulas novas lá. Tem aula nova lá no YouTube. Porque eu não sei, cara. Esse YouTube parece que joga contra. Você lança o vídeo e ele... Um parabéns. Seu vídeo está normal. E aí, quando chega o vídeo até as pessoas, muitos comentários aqui eu vejo e falam assim... Pô, Cristiano, está chegando o vídeo para mim. Pô, complicado, né, cara? Mas vamos lá, vamos nessa. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui... Vamos relembrar aqui rapidinho para você que não lembra. Eu tento sempre falar de coisas assim bem mais tranquilas aqui para você que não lembra. Sempre que você tem um triângulo de lados congruentes, esse triângulo é um triângulo isóscito. Ih, Cristiano, você sempre fala nisso, né, carinha? E a gente acaba resolvendo as questões através disso. Provavelmente sim, né, cara? Porque eu sempre tento aqui relembrar essa coisa. Deixa eu só ficar um pouquinho na sua frente. Eu estou saindo da sua frente. Eu sempre reclamo que eu fico na sua frente. Esse lado é igual a esse. Esses dois lados são lados congruentes. E quando você tem esse triângulo, que é chamado de triângulo isóscito, que possui os lados congruentes, esse lado desigual, que a gente chama de base, ele possui dois ângulos também congruentes. Esse ângulo tem a mesma medida desse. Então, se eu chamar esse ângulo aqui, por exemplo, de beta, esse ângulo aqui também vai ser beta. Show de bola? Então, esse triângulo é chamado de triângulo, vamos colocar aqui, triângulo isósceles, ou isócele. É isócele, mas isócele já caiu no gosto aí. Todo mundo fala isócele, já está certo, já, pelo que eu tenho visto. Lido por aí, show de bola. Então, a base que a gente vai usar aqui é justamente essa. O triângulo isócele, que possui lados iguais e ângulos da base também iguais. Você fala assim, mas onde é que eu vou arrumar isso, né? Vem comigo. Primeira coisa, se esse ângulo todo aqui é 90 graus, e esse ângulo daqui vale teta, esse ângulo aqui, está vendo esse ângulo aqui? Presta bem atenção no ângulo, tá? Esse ângulo aqui, esse aqui. Se todo esse ângulo é 90 graus, e esse aqui, onde está a caneta, vou botar a caneta nele, esse ângulo aqui na caneta vale teta, se esse ângulo aqui vale teta, esse ângulo daqui vai valer 90 menos teta. Não é isso mesmo? Aqui, se esse ângulo aqui eu vou botar, esse ângulo vale 90 menos teta. Show. Então, de novo, se tudo isso aqui está valendo 90, esse quadradinho com esse pontinho é um ângulo de 90, esse ângulo aqui, que vai daqui até chegar aqui, não passa daqui não, vai ser o 90 tirando o teta, ou seja, 90 menos teta. Né? Show. Beleza, Cristiano, até aí foi. Agora, eu quero que você olhe para esse ângulo aqui. Se aqui é 90, do lado de cá é 90, do lado de cá também é 90. E esse ângulo aqui, quanto vai valer? Esse aqui, ó. Bom, pera aí, Cristiano, deixa eu ver. Aqui, eu vou chamar esse ângulo de, sei lá, de alfa, tá bom? Então, alfa mais teta mais 90, a soma dos ângulos internos tem sempre que ser 180. Então, alfa mais teta mais 90 tem que ser igual a 180. Quando você pega esse 90 e passa para ali, ele passa subtraindo, vai ficar 180 menos 90. E o teta, quando você passa para lá, ele vai passar negativo. Logo, esse alfa aqui vai ser 90 menos teta. Já notou o que aconteceu? Esse ângulo aqui, ó, é 90 menos teta. Esse ângulo aqui, ó, também é 90 menos teta. Ora, se esse ângulo aqui é 90 menos teta e esse ângulo aqui também é 90 menos teta, o que eu posso afirmar sobre o triângulo BAP? Que se esse ângulo é igual a esse ângulo, esse lado tem a mesma medida desse lado aqui. De novo, se eu descobrir que esse ângulo tem a mesma medida desse daqui, eu descubro, então, que esse lado tem a mesma medida desse lado todo. Ou seja, BP, vamos colocar aqui, ó, BP, BP, tem a mesma medida de AB. Pronto, pô. Se eles dois possuem a mesma medida, eu já matei a questão. Como, Cristiano, você matou a questão? Fácil, né, pô? O que eu fiz? O que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse PB, que vale X mais 3, vamos colocar aqui, ó, X mais 3, tem a mesma medida de AB. E AB tem quanto de medida? 15. Aí, que beleza. Esse 3 vai passar para lá, subtraindo, logicamente, vai ficar 15 menos 3, e 15 menos 3 vai dar 12 centímetros, e essa é a nossa resposta. Tá aí. Essa é a nossa resposta, 12 centímetros. Então, resolvemos a questão de maneira fácil, sem fazer a construção auxiliar. Não traçamos nada, não jogamos nada disso. Só olhamos e vimos, bom, se o triângulo é exóssero, ele tem lados iguais, e ângulos da base estão iguais. Encontrei dois ângulos da base iguais, então, o triângulo é exóssero. Se o triângulo é exóssero, então, X mais 3 tem que ser igual a 15. Matamos uma questão. Uma questão boa para cair nesses concursos pré-militares que têm questões rápidas a serem resolvidas algumas vezes, né? Tem algumas questões que são rápidas na resolução, tais como ESA, EAN, que tem umas questões rápidas. Tem umas questões muito casca-grossa, questões difíceis, não é uma coisa fácil, não é um concurso fácil, mas tem algumas questões fáceis que rolam assim, e é uma questão boa para você resolver. Espero que tenha gostado. Tira aí o print do quadro. Tenta refazer essa questão, depois dá uma olhada na resolução para ver se você conseguiu fazer sozinho, e é assim que a gente aprende matemática. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto